Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então gente, mais uma receita pedidos, tá? Só que atrapalhada, ainda não achou o nome da escrita, tá? Eu prometo a vocês que eu vou fazer todas as receitas que vocês pediram, tá? É só vocês terem um pouco de paciência, tá bom gente? Olha, eu espero que vocês façam e a você que tá passando e tá ficando meu, muito obrigada. Obrigada a todos os inscritos, obrigada a todos. É, curta o vídeo, compartilhe, comenta, deixa o like, tá? Se gostar do vídeo, tá? E se inscreva e ativa o sininho, tá? Pra receber vídeos novos, tá bom? Quando a gente postar. Então gente, a receita de hoje, ela pede, Maria, ensina de salgar, pede pouco, porque é um prato que eu gosto muito e eu não sei fazer. Então, olha, eu comprei esses pés de porco na casa do norte ou no supermercado. Aqui, olha, tá cortado ele, olha como ele tá. Ele tá limpinho, veio sem nenhum pelo, olha como ele está, olha. Ele não tem pelo. Uma dica, se o pé que você comprar, se tiver pelo, você vai pegando ele, olha, puxa ele, olha, que ele sai, puxa com a ajuda da faca ou com uma pinça e ele sai ou então você queima e depois você vai tirando os pelinhos com a ajuda da faca, tá? que sai rápido, tá? Aí eu cheguei, eu cheguei com eles, peguei eles já cortado, que eu pedi pro moço cortar e ele cortou, aí eu lavei ele e coloquei na água, na geladeira. Aqui eu tenho três pés de porco, coloquei numa bacia bem grande, cheia de água e deixei lá na geladeira. Durante quatro horas eu troquei aquela água, aí depois mais quatro eu troquei de novo. Gente, eu troquei essa água duas vezes. Agora eu vou ferver, antes de lavar ele, né, que ele chega com sal, aí eu tirei. Agora eu vou ferver ele, olha, aqui na minha panela de pressão já tenho mais ou menos dois litros de água. Eu vou ferver ele durante três, é, três vezes, tá? Vou acrescentar ele aqui, ó. Ah, outra dica, aí eu deixei ele de molho com o suco de um limão. O limão ajuda a tirar aquele cheirinho, sabe? Que ele fica com cheiro. Agora a gente vai colocar aqui, ó, vamos deixar ferver. Vou colocar três folhas de louro e vou colocar o suco de um limão, ó. O meu limão tem bastante suco, gente. E vou deixar ferver. Eu vou ferver ele por três vezes, tá? Ah, se ele tiver com cheiro muito forte, Maria, eu coloco limão. Não, não precisa. Maria, eu coloco vinaigre e não precisa colocar vinaigre, gente. Vocês podem pegar, se ele tiver com aquele cheiro bem forte, coloca dois pauzinhos de canela. Que a canela vai absorver aquele cheiro, tá? Que fica com cheiro bem forte. Aí, enquanto o nosso pé, ele vai ferver, aqui eu vou descascar, olha, três dentes de alho bem grande, tá, gente? Olha o tamanho desses dentes de alho, são gigantes. Três dentes de alho. Vou picar dois tomates, ó, bem grande. Vocês podem picar, pode picar do tamanho da preferência de vocês, se vocês gostam, tá, ou não. Vou picar, essa cebola aqui é grande, eu vou picar só meia. Vou usar a páprica picante, o chimichurri, o meu tempero. Vou usar um pouco de pimenta calabresa. Se você tiver pimenta de cheiro, você usa sal, só se for necessário. Cuidado com o sal. E nós vamos usar também um pouco de azeite, tá bom? Enquanto ele vai ferver três vezes, aí eu vou picar os ingredientes e depois eu volto. Gente, olha os pés, ó, eu deixei ferver durante duas vezes, duas vezes foi necessário. Aí na segunda vez eu experimentei a água pra ver se estava salgada, pra ver se tinha sal, muito sal. Não tinha, gente, nada de sal, tá? Então, vocês fazendo esse processo de trocar a água durante três vezes, não precisa ferver três vezes, só duas vezes o suficiente, tá? Aí, agora eu acrescentei mais ou menos duas colheres de sopa de azeite. Vocês podem usar a gordura da preferência de vocês. Vamos colocar a cebola, uma cebola média, tá, picada. Vamos deixar ela murchar, essa cebola aqui vai murchar. Aí, depois que ela murchar, nós vamos colocar o alho. Olha, gente, a cebola já está murcha, vamos acrescentar o alho. Vamos deixar o alho murchar também. Olha, enquanto isso, eu já tô aqui, olha, com a chaleira cheia de água. A água está fervendo, porque é pra adiantar o processo de cozimento, tá? Se vocês quiserem colocar uma folha de louro, vocês colocam. Eu não vou colocar, porque o meu tempero já tem louro. Ah, Maria, e vinagre, você não falou no vinagre. Então, gente, não precisa colocar vinagre, porque senão eu vou colocar, eu já pevi com limão. Vou colocar meio limão e o tomate aqui. Uma dica importante, gente. O tomate, quando ele está meio verde, ele fica ácido. Aí, não precisa colocar limão, tá? Agora, olha, o alho já murchou. A gente vai colocar o tomate, que esse tomate vai murchar. Aqui é o molho, tá? Aí, quando ele cozinhar, ele vai ficar igual um molhinho. Fica muito gostoso. Agora, vamos colocar pimenta calabresa também. Ó, um pouco de pimenta calabresa aqui, a gosto. Se vocês usam a do reino, vocês colocam, tá? Vou colocar um pouco do meu tempero. Uma colher de café do meu tempero. É de café, não é de chá, não, tá? Um pouco de chimichurri. Uma colher de café também de chimichurri. E a páprica. A minha páprica é a picante. Se vocês não quiserem colocar páprica, vocês podem colocar o colorau. Ou molho de tomate também. Ó, eu vou colocar uma colher de chá. De páprica. E eu vou deixar esse tempero aqui, dá uma murchada. Ele vai cozinhar um pouquinho, esse tomate. Vai murchar, pra gente acrescentar depois o pé. Ó, o nosso tempero já tá murcho, ó. Ó como está, ó. Tá bem murcho. Agora, a gente vai colocar. Aqui, eu tenho um mix de pimentão. É só um pouco, ó, de pimentão verde. Muito pouco. Vermelho e o amarelo. Aqui, eu tenho duas colheres de sopa de coentro, tá? Esse coentro aqui é coentro e salsinha. E aqui, duas colheres de sopa de alho poró. Vamos colocar aqui. E vamos acrescentar a água. Um pouco de água. Agora, a gente vai colocar o limão. Espremer meio limão. Fica muito gostoso, gente. Vocês fazem que vocês vão adorar. E vamos arrumar os pés aqui na panela, ó. A gente pega, arruma. Depois, a gente coloca a água. Eu vou arrumar e depois eu coloco. Venho colocar a água com vocês. Ó. Eles estão assim, tá arrumadinho na panela. Olha a cor, que cor bonita já está, ó. Tão vendo? Agora, a gente vai cobrir com a água. Ó, essa quantidade de água é o suficiente para cozinhar. Tá vendo, ó. Agora, a gente vai tampar a panela. Eu tampei a panela. Quando começar o tititi, vocês contam 30 minutos, tá? Gente, vocês cozinham no fogo baixo. Não é no fogo alto. Sempre do fogo médio para o fogo baixo. Porque no fogo alto não vai cozinhar e vai queimar o alimento de vocês, tá? Aí, a gente vai abaixar o fogo. Quando começa o tititi, abaixa o fogo e conta 30 minutos. Dependendo da chama do fogo de vocês. Tem fogo que cozinha mais rápido e tem fogo que cozinha menos, né? Então, quando começa o tititi, a gente conta 30 minutos, depois desliga, deixa sair o ar todinho da panela de pressão. Não coloca a panela de pressão lá na torneira, para abrir a torneira, para o ar sair. Se não, estraga a panela de pressão de vocês, tá bom? Aí, deixa a panela paradinha ali, uns 10 minutinhos, para sair todo o ar. Aí, quando vocês veem que não tem, suspendeu a válvula da pressão, não tem mais ar. Aí, abre a panela de pressão, tá bom? Então, olha, a gente passou, olha, os 30 minutos, aí vamos desde... já saiu o ar, olha. Agora, vamos ver os pés. Olha como está, ó. Ó, tá bem cozido, ó. Ó. Tá mole, ó. Como está, tá vendo, ó. Agora, como ele está com muita água, ficou tudo isso de água, ó. Agora, a gente vai ligar o fogo e vou deixar reduzir essa água. Olha, a gente reduziu bastante, ó. O caldo está bem consistente, ó, bem grosso, ó. Agora, eu vou colocar ele aqui. Olha, ó, como está bem cozido, ó. Dá para vocês verem. Ó, tá bem cozidinho, ó. Tá saindo do osso. E a cor, se vocês quiserem, quiser mais, é mais vermelho, vocês colocam colorau, colocar o molho de tomate, ó. Tá bem bonito, tá bom? Gente, o resultado, ó, do nosso... do pé, ó, como está, ó. Tá vendo? Tá mole, ó, tá saltando do osso, ó, tá vendo? Como está, ó. E o sal, gente, vocês, o sal é... é a gosto de cada um. Olha como está, tá bem mole, ó. O caldo tá grosso, ó. Olha como está, tá bem bonito, ó. Tá cheirando, não tá aquele cheiro desagradável. Tá um cheiro muito gostoso. E eu espero que todos vocês façam, tá? É uma receita fácil, simples de fazer. Olha, e muito saborosa. Pra quem gosta, tá uma delícia, tá bom, gente? Faço, deixo o like, se inscrevo e curto, tá bom? E comento. Tchau, até o próximo vídeo. E obrigada a todos. Tchau!